Professor Elson 50, prefeito, vice Lino Pérez. Eu trabalho com eventos em Floripa há uns 15 anos, mais ou menos, mas há cerca de um ano eu e minha esposa, a gente finalmente realizou um sonho de um bar aqui na Nércia de Luz. Mas com a chegada da pandemia, do coronavírus e tal, a gente teve que fechar, aí fica aquela coisa abre, fecha, abre, fecha, põe estoque, tira estoque, até que não deu mais como a gente segurar, porque não tinha nem dinheiro de onde tirar e nem apoio de governo, de prefeitura, de ninguém, para saber como lidar com essa coisa toda. Então, infelizmente, acabou fechando. A incompetência, a improvisação e as jogadas de marketing dos governos municipal e estadual no enfrentamento à pandemia estão mostrando seus resultados negativos. Não salvaram vidas, não defenderam a economia e os empregos, não garantiram CPFs vivos nem CNPJs abertos. Uma verdadeira tragédia. O vai e volta, o libera e restringe, o abre e fecha, sempre de olho no calendário eleitoral, escancar agora o enorme estrago dessa falta de gestão e sensibilidade. Ainda em agosto, quando os técnicos da prefeitura recomendavam medidas necessárias, o prefeito preferiu dizer amém aos marqueteiros e desconsiderou as orientações da ciência, que até então haviam se mostrado eficientes. Nosso governo vai mostrar que é falsa essa oposição entre vida e economia. No Cuidado com as Vidas, vamos criar um Ambulatório Municipal de Acompanhamento e Reabilitação Pós-Covid e pôr em prática uma estratégia que irá desafogar as filas por consultas e exames, cirurgias, filas que aumentaram durante a pandemia. E como também é preciso preservar as empresas, vamos liderar a oferta de crédito fácil e barato para os micros e pequenos empreendedores e, ao mesmo tempo, garantir uma renda mínima mensal para as famílias mais necessitadas. Essas são as bases do nosso Programa de Recuperação Pós-Pandemia, medidas que vão reduzir os impactos provocados pelos erros cometidos por esse governo municipal. Prefeito é, é o som 50, vem na boa, não inventa a flor e pá, sabe o que quer, é o som 50, prefeito é, é o som 50.